Fala galera, tranquilidade total, com nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Stroud of the Valley, galera o negócio é o seguinte velho, olha lá que coisa sensacional, ainda está chovendo, o que significa? Significa que eu tenho que falar com o Clint, vamos dar uma olhada ali só para ver como que está a minha sorte, se a minha sorte tiver de fato bacana eu vou abrir todos os Geodes, se não eu vou guardar para outro dia, beleza? Fortuneteller, e aí? Ih, caramba, estou com azar para caramba, foi isso que a moça quis me dizer, então é melhor eu tomar cuidado galera, vou deixar para lá, vamos só cuidar dos nossos animais aqui para poder ficar de boa na lagoa, e aí nós vamos lá no Clint de fato, belezinha? Quero dar uma olhada também, quanto, quanta comida eu ainda tenho velho, espero que bastante hein, e aí, e aí, e aí, beleza, como é que vai? E aí brother, tranquilo? Pô, peguei lã, uau, lã é realmente bem complexo de se achar que tem um ovo perdido, excelente, só lembrando, coloque lá primeiramente os ovos de pato, depois você coloca os ovos grandes, depois você vai colocar os ovos pequenos de galinha, beleza? Os ovos pequenos de galinha, eles valem bem menos grana, então não é tão viável assim, hum, a ovelha, ela de fato vai me dar um pouquinho de lã, justo hoje cara, justo hoje, op, maravilha, todos comemoram, sensacional, e aí, belezinha? Opa, um leite grande, excelente velho, essa grana que eu consigo, essa grana que eu consigo aqui dentro galera, não necessariamente ela é uma grana, nossa, violenta e tal, mas tudo bem, isso aqui é bom porque rende uma certa manutenção aqui dentro do game, né, o que me deixa um pouquinho mais, um pouquinho mais tranquilo, ok, vou guardar essa lã aqui, excelente velho, pegar o meu cavalo e vazar na braquiara. Bom, tem um aqui lá no Clint, boys, Clint, longe pra caramba, mas tudo bem, o Clint então ele vai nos dar algo que eu considero realmente muito bom, que é dinheiro, dinheiro é algo muito bom, não sei se vocês se recordam, mas ele pediu pra gente os 40 orzinhos lá de Cooper, então vamos levar pra ele e ele vai dar mais ou menos 300 reais, não é muita grana, mas tudo bem, já funciona, né, sal. Ih caramba, 8 e 10, tá, vamos fazer o seguinte, vamos lá no carry primeiro, vamos quebrar todas as pedras que nós temos aqui, essas pedras roxas teoricamente elas seriam pedras, seriam pedras específicas, só que essas aqui não são roxas, né, ela tá com uma coloração diferente porque, sim, semente, não cara, semente não velho, holy moly boys, holy moly, ok, partiu cidade, excelente, 8 e 40, vamos esperar então, fazer o que, né, não tem muito pra onde que a gente pode correr, aqui pra baixo não tem nada, o mapa ele é meio limitado, né, não sei se vocês notaram, você realmente tem que ficar lá dentro dos limites da cidade, isso é meu zoado, espero que na próxima DLC, só lembrando que vai sim ter uma, opa, e aí cara, beleza, bom, ele tá olhando, falou que tá tudo ok e vai me dar a grana, tranquilão, 400, excelente, era tudo que eu queria, dinheiro, bagaralho, mentira, é muito pouco, mas tudo bem, funciona, excelente, galera, bom, partiu Minas, então, eu quero pegar o máximo de pedras possíveis, eu vou começar a mandar... Sei lá, cara, 65, vai galera, olha só, o André 65, ele é muito interessante, ele é muito interessante porque nós estamos na caverna de gelo, né, velho, e na caverna de gelo nós sabemos que nós conseguimos o Frozen Geode, bem provavelmente, o Frozen Geode foi o Geode que eu menos consegui ter contato, né, o que me assusta, o que me assusta, mas tudo bem, vamos nessa, vamos tentar pegar o máximo de Geode possível, Algo que eu nunca fiz foi tentar cavucar aqui pra ver o que que vai sair, poderia ser umas paradas da hora, hein, imagina que loucura, ok, nada demais, nem uma cenourinha, maravilha, cenoura, super legal, pode sair minério daqui também, é bem louco, cara, é bem louco e empolgante, eu quero principalmente, galera, não necessariamente as cenouras, tá, opa, Frozen Geode, excelente, eu quero principalmente... Nice, vamos descer, quero principalmente pedras, pedras vão me ajudar pra caramba, só lembrando que aqui dentro você tem muito minério de ferro, tá, mais ou menos esses andares, então, é viável, é bem legal, eu curto, maravilha, daqui sai muita pedra, recomendo, Frozen Geode, excelente, velho, vamos focar um pouquinho no Frozen Geode, guys, porque no Frozen Geode, bem provavelmente, eu vou conseguir aí, coisas que eu ainda não consegui, hein, Pô, algo que seria muito bom seria se eu matar esses caras aqui só na base da picaretada, picaretada não, né, uma espadada fosse o suficiente, às vezes é, às vezes não é, ok, fazer o que, interessante que eles dão um pouquíssimo dano, isso aí já ajuda Olha isso, caracas, como dá Geode aqui, velho, holy moly, quantos Geodes eu já tenho? Eu vou deixar o Geode à vista, e aliás a pedra também, porque aí eu fico um pouquinho mais tranquilo Cenourinha pode descer? Maravilha, mais ou menos isso Geode por ajuda pra caramba, minério de ferro é extremamente bem-vindo também Alright, saída Eu vou pegar o máximo de Quartzos também, galera, Quartzos não necessariamente é algo que eu preciso agora, mas vira e mexe eu tô precisando de Quartzos aí, pô, pegar o máximo que eu consigo agora seria muito bom, muito bom de verdade Ok Ah, Winter Root, verdade, você consegue drops de inverno aqui, é bacana, cara, eu gosto, cavernas de gelo são legais, é divertido jogar aqui Os inimigos são bem fracos e eu tô bem forte, então, bem de boa Ah, uma área infestada, holy shit boy, área infestada não é legal, voz, não é legal mesmo What the fuck, esse fantasma? Não, e morreu Aparece ali no canto esquerdo, tá, quando abre uma saída, então, fica tranquilão Quando de fato vai aparecer, vai aparecer ali pra você Nice Interessante é que eu consigo juntar bastante Big Nettzinho Big Nettzinho, entenda como Slimes, tá Morsiguinho Nice A galera tá com medo de mim? Calma, mano Não sou tão violento Beleza, uma saída apareceu Excelente Excelente Não adianta muito quebrar esse vidro Na verdade, eu nunca entendi muito bem pra que funciona esse vidro, mas tudo bem, galera Ele meio que impede a tua passagem, mas você com uma picaretada ou espadada ou foissada Acaba quebrando ele, então é bem tranquilo Bem tranquilo Maravilha, velho Interessante desses andares mais altos É que de um modo geral você consegue muitas pedras, né Só lembrando que a cada 100 pedras você consegue descer um andar da caverna que de fato nos interessa Então, cara, por enquanto eu vou focar 100% em pegar pedra, galera Parece algo zoado, mas é necessário Eu quero, de fato, a espada mais forte do game Como eu disse, não necessariamente você vai precisar dessa espada mais forte Mas de um modo geral é interessante você a ter, beleza? Só pra deixar o jogo um pouquinho mais completo Aliás, eu ando pensando bastante, galera No fim da série, tudo que é bom, o dia chega ao fim, não tem muito jeito, velho E um dia essa série aqui vai acabar, galera Um dia, acredite ou não, essa série vai acabar Eu bem provavelmente vou, de fato, fazer no final do segundo ano E aí eu vou trazer vídeos exponenciais, tá, galera? Algum evento especial Alguma boa façanha que eu fizer Algum vídeo mais comentando alguma coisa que vocês, de fato, têm que fazer Beleza? Então, final do segundo ano A gente já sabe, nós vamos colocar alguma outra coisa aí no local de Saldo Valley Adoro esse som Ok Ali já tem uma saída Eu vou dar uma explorada marota aqui Ainda são 3 da tarde, galera Eu gosto de sair daqui a mais ou menos 2h06 Eu acho que é um horário bacana Eu peguei muito geode Muito geode Que é uma parada muito boa Também consegui pegar muito minério de ferro, né? Sem falar nas pedras Excelente Aqui, se não me engano, dropa 10 Então, vale a pena quebrar também Engraçado Engraçado Sai carvão dessas cavernas Na verdade, nem é tão engraçado Faz sentido Faz muito sentido, na real Estranho Normalmente, quando você tem essa madeira, você tem baús Pô, tô ficando sem energia, na verdade, hein? Existem várias maneiras de você conseguir aumentar a sua barra de energia, galera Comprando, adquirindo, presentes Isso é bem legal Ok, só lembrando que eu tenho uma comida ali ainda Eu bem provavelmente nem vou utilizar essa comida Quantas horas? 4h20 Ok Ok, boys Foi muito divertido Vamos só terminar de fazer a limpa aqui What? Clay? Não! Pô, cara Clay é muito zoado, né, velho? Meu Deus do céu Poderia ter algum tipo de opção, velho Quer que apareça a clay? Não Prefiro que não saia nada do que saia clay Na moralzinha, velho Clay é simplesmente estúpido Tudo bem, galera Energia minha já tá ficando bem zoada aqui Vamos vazar Eu ia descer pra depois poder subir Só porque não precisa Tem a escada aqui próxima Excelente, velho Partiu casa Buzz stop Cadê meu cavalo? Alright Alright Bom, interessante é que eu tenho um geode pra caramba, né? Como eu disse Dando aí algum dia em que de fato eu precise fazer a boa What the fuck? O que que tá rolando aqui, galera? Estranho, né? Sem falar naquele bignete ali que simplesmente não funcionou Que me assusta um pouco Realmente me assusta Sobe, sobe Algum outro geode? Pedra? Pedra é muito importante Eu tenho um stacks, dois stacks Esse aqui dá pra descer dez andares Esse aqui dá pra descer oito andares Quase nove andares Excelente Excelente Isso aqui normalmente eu deixo ali do outro lado Vamos nessa A galera tava fazendo campanha pra eu poder arrumar aqui Pô, galera Sorry, hein? Dificilmente eu vá De fato arrumar isso aqui Bom, subi isso aqui Isso aqui eu posso vender Bat wings também Tranquilo e sereno Por enquanto eu não vou precisar Ah, na verdade eu vou guardar ele ali de qualquer forma Isso aqui eu vou vender Cenoura eu vou deixar lá dentro Isso aí Na verdade eu Talvez eu não venda, hein, boys? Talvez eu não venda Vamos nessa Pegar tudo que é meu Plup, plup, plup Alright Pô, eu só queria Eu só queria poder comer a minha maionese, velho Eu seria um homem mais feliz Alright Cloth tá pronto Eu vou colocar o próximo aqui pra poder fazer também E aí todos comemoram, velho Tranquilo Amanhã cedo eu vou ter o Cloth Então, o zoado é que quando o porco ele fica aqui dentro Você basicamente não tem Não tem trufas, né? Porque ele acha a trufa aqui do lado de fora Então é zoado, velho Bem zoado Fazer o quê? Olha aqui a bárbara bonita Hum, imagina o cheiro disso aqui Imagina o cheiro dessa parada Vender isso aqui Vende, vende Ok, por que eu não guardei o Iron Ore? Zoado Muito zoado Ok Vazando Cadê a minha mina? Pô, por que a minha garota não dorme comigo nunca, né, velho? Já notaram isso? Elas simplesmente não dormem Excelente, galera Dormindo muito cedo Mas parcimônia Não tem muito o que fazer dentro da minha fazenda Não consegui uma grana legal, não 3k Eu, sinceramente, acho muito pouco Daqui a pouco, aliás Nós vamos conseguir algumas coisas Que eu acho bem interessantes Chuva de novo Fortune teller Bom, os caras estão um pouco perturbados E a sorte não está ao meu lado Sacanagem, hein? Que sacanagem Opa, Dimitrius tá querendo alguma coisa Eu preciso de um bom pufferfish Hum... Pufferfish Eu não lembro onde é que pega o pufferfish, galera Deixa eu dar uma olhada pra ver se eu tenho na geladeira Pufferfish Ah, eu lembro qual que é Puta, onde que eu vou pegar um pufferfish? Pufferfish, ele... Ele é vendido, né? O que é uma parada muito boa Mas de um modo geral... Well De um modo geral, me ferrei Porque eu não vou pegar esse... Eu não vou conseguir fazer a boa com o pufferfish Sacanagem Sacanagem Opa, pimentinha Posso levar lá pro velho Excelente Excelente Interessante da pimenta É que ela continua funcionando, né? Ela continua dando aí Com o passar do tempo Da hora Dois ovos grandes, marrons Ok Isso aqui vai me dar uma grana bacana Hum, me deram uma dica muito interessante De sempre colocar as flores Perto de onde rola o melzinho maroto Por que que eu devo fazer isso? Por que se de fato eu faço isso? Pô, eles gostam quando eu tiro o leite deles Legal Porque se eu de fato faço isso E a cabra não vai dar leite hoje, tá galera? Então nem adianta ir lá Se eu faço isso O meu mel sai com a qualidade um pouco melhor Uau Isso é muito bom, velho Isso é realmente muito bom Quê? Caracas Aí eu vi vantagem Aí eu vi uma vantagem violenta Não sei se vocês conseguem notar Mas a minha propriedade Ela já está enchendo de mato Isso é muito bom, tá galera? Inicialmente eu achava que esse mato Poderia ser algo bem ruim Mas de um modo geral É algo que realmente vai te ajudar E vai me ajudar Então Por enquanto é isso aí Bom Tem algumas coisas pra poder guardar aqui Ué, não é aqui? Agora sim Se eu tivesse sorte Eu iria fazer a boa Mas como eu sou um puta de um cara azarado Deixa quieto Não Tá doido Passei 200 horas do meu jogo Pra poder fazer isso aí Cara Eu não sei onde é que pegou o esquema Me desculpa, velho Simples Caracas Que medo, velho Simplesmente não lembro Onde é que se pega esse esquema Bom, galera Vamos até lá na casa do velho Entregar a pimenta pra ele Eu não lembro se é pra Se é pro velho Bring Georgia Hot Peeper Peeper Desculpa Peeper não Peeper Ai, tava me corrigindo isso aí Maravilha Ok, my bad 240 Slime Hunter Ah, cara Esse esquema ele aparece aí direto Né, galera Essas missões Pra ser bem sincero Eu não acredito que vale a pena Você de fato fazer Olha lá, fião O que que eu tenho aqui pra você? Caracas Demorei só um ano Pra poder fazer a boa 200 gold Legal Muito legal Super divertido, hein Pô, velho Vamos dar uma olhada no quarto antigo da minha mina Ué, tá fechado Ah, sim Ele abre um pouquinho mais tarde, né Pufferfish, boys Se eu não me engano Ele aparece O Pufferfish, se eu não me engano Olha que dia Cedro dele Ah, interessante Se eu não me engano O Pufferfish, ele aparece No deserto Se eu não me engano Ele aparece no deserto Cara E, bom Dificilmente nós vamos conseguir Chegar até o deserto hoje Né, então Deixa quieto De fato, deixa quieto Ah, tem algo que eu não ando olhando Pene, maravilha Ok Linus, eu nunca mais alimentei ele Né, o que é uma parada muito boa E a Robin Se você não tá bem ali também Ela tá super amigável conosco Então, o que que isso aí Quer dizer, galera Que você precisa fazer esse tipo de coisa Só uma vez O que é algo muito bom, né Muito bom de verdade Excelente Partiu minerar, galera Partiu minerar Eu vou começar no andar 60 Olha, dá pra pescar aqui Yeah Cadê minha vara? Aqui Cara, quanto tempo eu não dou uma pescada aqui, hein Holy shit Óculos Legal Super legal Super legal Só que não O que que pega aqui? Beleza Ok Aí me vem um peixe lendário logo de cara Perfect Perfect fish Não, sandfish Não, ghostfish Legal, cara Legal, ghostfish é super legal I like Uma alga Alguém Alguém Maravilha, né Já vi que daqui não vai sair nada Vambora, galera Vamos minerar aqui, então Pô, se me saísse a mesma quantidade de geodes Que saiu da última vez que eu passei por aqui Eu ia ficar bem contente, hein Holy shit Hã? Que que foi isso? Que pulo bizarro Ai, que pulo bizarro, velho Sai fora, fião Sai fora, fião Excelente Pô Uma escada Tudo bem Eu não vou descer ainda, galera Como eu disse As coisas que eu mais quero aqui são geodes e E o principal Ah, na moral, velho Que o cara me deixou lento Crap O principal que eu quero aqui são Pedras e geodes Pedra eu acho que é ainda mais fundamental Mas por enquanto é só Ok Minerinho ali Um Iron ore Excelente Very good, boys Very good Well Vamos nessa Opa, crystal fruit Que legal, cara Esse lance de dropar essas frutas aí Eu gosto, hein São bacanas I like Pô, zoado que tá chovendo muito, velho Opa, solar essence e um gold ore Da hora O problema é que quando tá chovendo muito assim Você não consegue de fato fazer a boa Tá ligado? Zoado isso Tem muito o que você pode fazer durante o dia Assim, é interessante porque você não tem que cuidar da sua propriedade Mas no modo geral Meio sacanagenzinha Meio sacanagenzinha Galera, eu tinha um plano E um dos meus planos era ser amigo de todo mundo aqui dentro de Staudel Valley Só que qual é o grande problema disso? Para eu fazer isso, eu tenho que achar alguma coisa que as pessoas gostam universalmente E ter muitos, tá? Porque aí como que eu vou fazer? Eu vou sair com isso na mão uma vez por semana Entregando pra todo mundo Qual que é o meu grande plano? Fazer isso durante o inverno Beleza? Fazer isso durante o inverno Pegar a parada lá que o cara gosta E entregar pra ele durante o inverno Seria muito bom Muito bom de verdade Pô, eu acho que todo mundo gosta de diamante, né? Então eu acho que eu vou começar a pilhar diamante Seria maroto Ah, cara, na moral, velho Sai de mim, motherfucker Shocker Holy shit Tá de brinquedo Um quarto refinado Ok Tem um Dwarf Scroll 3 Eu já tinha visto ele É? Não, é o 2 ou é o 3? 2 Ok Ok Parcimônia, velho Parcimônia Eu acho que eu nunca vi o 3, galera Não sei se lembra de eu ter pegado o Dwarf Scroll 3 3? 3? Não lembro Tudo bem Então é isso O que que eu quero fazer? Eu quero fazer isso aí Principalmente no inverno, tá, galera? Eu acho que boa parte das pessoas gostam, de fato, de diamante O que é uma parada muito boa E aí vamos tentar comprar todo mundo a base de diamante E eu aprovo, tá? Eu acho que é uma boa estratégia Mano, nego, falar que não Ai, eu não gosto de diamante Eu bato na cara dele Eu quito da vida Na moralzinha Pega e vende, sabe? Ganha lá os seus dólares Tranquilo Tranquilão Quantas pedras? 50? Olha aqui, 50 pedras É meio andar Meio andar Sinistro, velho Eu acho muito caro Se bem, galera Que eu posso tentar multiplicar esse lance da escada, né? Eu não sei se o... Cryzandalium Qual que é o nome da parada? Crystallarium Eu não sei se ele... Só trabalha com gemas Se for com algumas outras coisas Pô, eu vou tentar fazer réplicas de escadas, hein? Porque, pô, vai ajudar pra caramba Espero que funcione Poderia realmente funcionar Poderia realmente funcionar É fora, cara Olha aqui Bicho xarope Meu Deus do céu Olha aqui Holy Nelson, cara Que preguiça de você, Manolo Holy shit Ele é muito lento, sacoé Ou bem que meu cavalo poderia estar por aqui, hein? Ia ficar bem feliz Jade Excelente Jade é very good Cara Só espero que amanhã a sorte esteja ao meu lado Só lembrando que existem algumas comidas Que de fato te dão sorte a mais, galera Se você tiver a possibilidade de fazer esse tipo de comida Faça, tá? E aí você vai lá e abre aquilo que você acha que tem que abrir Mano, de deal ao playhead Sempre vale a pena Tranquilo? Interessante Toda vez que tem esse chão aqui Na verdade, toda vez não, né? Mas normalmente você encontra... Você encontra uma carambada de caixa E essas caixas normalmente dão alguma coisa bacana Bom, vamos dar das minas, então Vamos voltar lá pro ponto de ônibus Deixa eu ir no Bagarai Cadê meu cavalo? Ué? Eu vim sem cavalo? Eu tava sem cavalo, de fato? Que estranho, velho Ah, outra coisa, só lembrando Pô, por que que as minhas plantas estão morrendo, velho? Caracas, que zoado, mano Porra Muito estranho isso, velho De fato, muito estranho Quero jogar só o lixo fora E o peixe também, whatever Isso aqui pode ir pro limbo Isso do Arf School também Quartos refinados Eu vou guardar, mas pra ser bem sincero Eu não tenho nem espaço pra poder ficar guardando quartos refinados, né? Ok, ok, ok Quartos refinados? Quantos que eu tenho? Não É, eu acho que eu não tenho nem espaço pra guardar Tudo bem, vamos começar a partir de agora, então Cruzen Geode Omni Geode Quanto que nós temos? 9, 21 31 Caracas Tem Geode pra caramba Tem quase 50 Geodes Excelente Hum, Jade também Jade é interessante, né, cara? Só que Jade, de um modo geral, não anda me ajudando tanto, assim Não tem muito o que eu posso fazer com Jade Excelente Quase 2 stacks ali de pedra Interessante você ter mais do que 2 stacks, de fato Mais, assim, tipo 10 stacks, tá ligado? Algo do gênero Aí sim eu vejo vantagem, hein? Aí sim eu vejo vantagem Maravilha Ó Aqui pode subir Alga Tacar que eu posso jogar fora Ah, madeira vermelha é importante guardar também Porque daqui a pouco eu vou estar precisando de madeira vermelha e eu não vou ter, velho Aí eu vou ficar bem chateado Vamos pegar isso aqui E vou deixar fazendo aqui, galera Porque eu vou ter um quarto refinado, então, whatever Bom, vamos guardar as duas outras coisas ali também Hum Vamos passar aqui e pegar todas as nossas coisinhas Very good Very good 5 e meia Pô, mas o foda é que eu tô dormindo com as galinhas, né, velho? Dormindo super cedo Isso é um problema gigantesco Ah, e bem provavelmente tem cogumelo também Vamos dar uma olhada nisso aí Se tiver cogumelo maravilha Um dinheirinho a mais aí pra nós Pô, foda que o cogumelo Você ganha 300 pisetas É muito pouco, velho Deveria ter alguma forma de você fazer isso aqui Render mais dinheiro Isso aqui é muito interessante inicialmente Mas de um modo geral Não sei se vinga não, hein Interessante você escolher a parte dos cogumelos, galera Porque te ajuda pra caramba a completar os bundles Se você tiver sorte Você tem o cogumelo azul ali E o cogumelo azul Ele é utilizável em bundle Então A like eu recomendo Beleza Caraca, já? Interessante Bem interessante Maravilha Vamos lá no quartzo Quartzo Ok Cadê a minha mina, velho? Ficar com isso aqui Tá O que que eu posso fazer? Max energy Interessante, hein O que que eu posso fazer Que vai me dar Mining Mais 3 Mas eu quero é sorte, velho Foraging Foraging Isso aqui Nada O que que eu posso fazer Que vai me dar Talvez isso aqui seja uma boa, né, velho? 3 de mining E magnetismo também Interessante Bom, galera Whatever Vamos nessa Vamos dormir Fazer o que? A minha mina tá lendo ali Que é uma parada excelente Partiu dormir, velho Partiu dormir O peixe valeu 67 Sensacional Um puta de um trampo gigantesco Pro seu peixe valer 67 Legal Legal Ô, louco A mina tava aqui do meu lado Interessante, boys Opa, aprendi um carp surprise Sensacional Fortune seller Mano, hoje eu tenho que estar com sorte, hein Caracas Tá realmente complicado E eu tô ficando um pouco assustado Eu nunca tenho sorte Incrível isso Manos O que que tá pegando, velho? Eu simplesmente não consigo fazer a boa Olha isso aqui Ali deixou de nascer Ali deixou de nascer Aqui também já deixou dois locais Uau Será que os sprinklers Eles não estão funcionando mais Muito bizarro Mas galera, tudo bem Era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Avalia, comenta E adicina os favoritos Você vai ajudar demais Na divulgação do vídeo E do canal E a gente se encontra na próxima Belezinha, boys Um grande abraço pra todo mundo Então, valeu, falou Fui, tchau